É um talento esplendoroso, maravilhoso, e que eu fico observando pelas redes sociais. Ele apresenta, ele canta, ele dubla, ele luta Karate, e hoje ele foi campeão estadual de Karate. E agora vai ser um menino que vai levar o programa trans, lá no Show Kids, aí pra frente em 2019. Vai ser uma menina, é um menino que vai apresentar o programa também. E eu escolhi ele, porque ele é um talento má. Esse daí tem futuro no meio artístico. Ciano e Selma. E agora, cantor e revelação. Mais uma liberação, por exemplo, é Karate. Karate, vem aqui, vem aqui. Tem meu nome, meu nome. Eu também quero falar um pouco de coisa aqui. Então fala aí. Olá. É, eu queria primeiramente agradecer a Deus. A minha mãe e o meu pai, que sempre me apoiam pra estar aqui. Eu tenho franço de aqui também. Ele já fazia o programa desse prêmio, porque... Ele já fazia o programa desse prêmio, porque ele já fazia o programa desse prêmio. E eu também queria agradecer o pessoal que estava aqui, porque ele estava recebendo esse prêmio. E eu... Acho que isso. É isso aí. É isso aí. Aí! Ô Gilão, vem pra cá, tira essa foto! Vem cá, tira a foto ali! Vamos ver quem está aqui! Aí! Aí! Valeu, burra! Vamo que vamo!